Está aqui o Jamesters, falhámos com o Ant Aia bro Toma o zap a clickbait bro Oh Windo, eu vou dar strike mano Vai ser um dia super interessante Temos diversas atividades Pera aí Windo, deixa só Mano, isto foi simples mano Estás de um homem adulto para fazer Em Lisboa neste momento E temos de seguir daqui a nada para o Porto Vai ser um dia bem passado Vai dar tipo 6 horas num carro hoje A ir para o Porto Voltar do Porto O nosso dia vai ser Basicamente composto por reuniões Ah, ele foi ao Porto Mano, acreditam que o Diogo foi ao Porto Passou pela minha cidade Nem parou para me dar um abraço mano Amigos né? Grandes amigos ó Diogo Grandes amigos mano Caga, andas amigos bro Tá bem, olha-lhe fingir que está em Nova Iorque mano Mano Ah, ah bro Amigos assim Estalândia né? Tive que numeiro em Cancún a primeira vez E agora... Já ouvi falar bem de ti Nunca te tinha visto Encontrámos aqui o amigo do numeiro do Paiva Que é o André Ainda não nos tínhamos conhecido Mas já tínhamos ouvido falar no outro No meio da área de serviço Shout out André bro Parece uma boa pessoa mano For real Moito, obrigadão pelo Prime mano Muito fixe Obrigada Moita Beijinho Moita E olha, não posso ir O Paiva faz anos agora sábado E ele convidou-o para ir ao aniversário E ele não pode Ponto, pode gerir? Pode gerir desde lá fronteira A moto de a pé A corrida de moto de a pé A Onda acabou de oferecer uma Africa Twin Tens ali fora né? Olha muito fixe Caramba tem sponsor da Onda Muito fixe mano Vou seguir a seguir Olha só Olha só Já prometi Tem que ser Tem que ser Olha uma grande coincidência Olha vou lhes mandar Botas de gaja Mano parece que tem tipo Sei lá mano Parece que tem dentes mano Parece que tenho dentes de cima bro Isto é senão do Asterix mil e setecentos bro, legito mano mano, ganda mano, isto para o verão país para a Grécia é grande bota é grande sandália ok bro isto está muito lego eu adoro comer nestes sítios, nestas áreas de serviço primeiro que a comida por acaso desmaceira bastante decente nada leva óleos, estava ali a perguntar mas há um fato muito interessante que é eles vão sempre de doses bastante pequenas então nós devemos pedir dois para sempre comer mais de serviço nunca dá para ficar cheio só com isso é para meninos, vão pedir um arroz de pato comida de pisco, homens que comem como piscos estamos ao porto, somos imediatamente recebidos por este youtuber estranho que eu não conheço o homem mudou a cor do carro o carro do Jamie está muito fixe mas tem uma cena bro ele tem literalmente plástico impresso em 3D à frente do carro, eu gosto sempre com ele eu chego lá e começo a banar o carro dele tem um plástico em 3D eu já vos vou mostrar onde é que está isto que é muda de cor, tipo camaleão se eu mostrar a parte da frente eu vou-vos dizer o que é que é mas há um tesla olha é isto aqui esta merda aqui chato isto é literalmente, ele diz que é mano é carbón, é carbón não é carbón bro ele mandou imprimir aquela merda em 3D e meteu no carro bro esta merda olha que boa qualquer que tem a cena que muda também o que vai fudido comigo olha aqui, onde é que está mano estas cenas aqui de lado bro isto é cartão mano foi à reciclagem bro e depois cartão ali no carro isso é arroz para azul né espera, ele não cumprimentou o Ruben o Indo? espera lá como é que é, como é que é meu? o homem mudou a cor do ca- ei, ele mexeu a mãozinha aaaah olha o Ruben, olha lá como é que é, como é que é meu? o homem mudou a cor do ca- ele mexeu a mãozinha que tipo ia-lhe para dar cumprimentos e não de- ei, coitadinho isto não se faz o Indo mano, filha da puta mano olha aí, olha só para ver mano, só para- não é a minha imaginação olha o homem mudou a cor do ca- tadinho até ficou a olhar mano ei, não se faz bro Ruben, eu dou o teu aperto mão bro eu dou mano eu já lhe vou dizer mano eu estou a apontar aqui as merdas que ele fez mano vou lhe mandar a cara também tinha o lipo mas o lipo dá imensos problemas caguei-se já não é mesmo estou também não podes pôr no R8 esquece, é impossível não podes o carro não arraspe em todo lado se eu meter lipo não passam lá de um mano e depois tens outra cena aqui no Porto, especialmente no centro é só calçado não dá para andar para entrar no helicorte inglês se marciás acabou acabou né acabou dá imensos problemas Mano, o Jamie o Jamie anda boa acima bro eu já lhe disse mano o Jamie imagina, uma pessoa normal uma pessoa normal andar bro ok, vou exemplificar agora o Jamie o Jamie anda literalmente acima anda acima ele é bem engraçado parece um pinguim mano oh Jamie é fofo ok não vejo isso um problema Jamie caralho o Jamie mano eu não sei mano mas é bem fixe né o Jamie é um pinguim dá um aspecto muito mais agressivo não sei se tu chegaste a ver com o Lip mano se foi quando foste ter comigo em Lisboa eu lembro-me que vão-te foder o carro ai ui foder o carro isso era com o Lip é por pouco tu eras atropelada Joana o Jamie é maluco o Lip vinha daqui o Jamie pega no carro é maluco o que eu ia fazer? distribui sweats? não mano, viemos foda-se era fixe os calções são do mesmo tamanho que a tua t-shirt caralho pois são bro isto é outfit full NPC mano mano full calções bro não, eu era para trazer uma poante uma suede poante e não trouxe peito estúpido estão a ver mano filha da... mano isto foi o título de Hugo vou trazer uma poante uma suede poante e não trouxe peito estúpido ela vai ficar fetido comigo eu disse-lhe ontem na live manhã vou para o Porto amanhã passo para Aveiro de outubro arranca-me de Lisboa mano não me trouxe a suede esqueceu-se da suede e nem passou por Aveiro eu podia ter compensado podia ter só vindo passado por Aveiro dar um aperto de mão não sei o que vá mano olha brigadão combinámos mano catch up um bocadinho conversa de 15 minutinhos está tudo a correr bem mano como é que está a tua família não sei o que nem isso mano nem isso nem um abraço mano o Rubanex onde é que foi? vamos só ter umas reuniões Luís o verdadeiro mano obrigadão pelo Prime beijinho bem vindo Luís se tu quiseres espalhar mais não tens loja no Porto? ainda é a festa do Alex agora estamos a desenvolver roupa já está quase escutado mano temos ontem pré-venda caralho não estava à espera era suposto ao 6 sábados já quase escutou mano eu disse eu vim no vídeo filha da puta podia ter dado esta mano isto serve-me caralho 100% isto serve quer dizer agora também estou a ficar bicho chato vocês tem esse homem mano assim na rua tipo andar assim mano na rua vocês beijavam ou beijavam trazemos-me para ele é Luz mano estamos a desenvolver t-shirts também estás a ver? sim é o Ruben mas mano toca nisso tem um prédicto de alguém que está aí feitamente a tocar na roupa mano caralho qualidade de fdida né mano e a mano tão muito fdido mano não falei à toa né legit Luz mano não vendi mal eu por acaso quando vi a foto eu reparei aqui por esta parte estás a pensar em fumar Miguel? não faças bro se valorizas o teu pulmão e a tua respiração e o teu coração também não fumes bro o Udi dá para perceber logo que o Udi tem tem boa peso mas mano o material é muito frito está mesmo acho que dias para fazer t-shirts oversize que é o que dá uma ao Jamie dá essa ao Jamie caralho t-shirt oversize para o verão tá a ser feito ah ok ok o que é que ele disse mano tá em vibe tá em vibe o que? ai tá a ser feito estou escrevendo e eu nem ve-lo mano O carro do Jamie parece um carrinho da Hot Wheels Sabem aqueles carrinhos que vocês compravam na Hot Wheels Que apareceram nos anúncios e o caralho Um carro do Need for Speed, bro Parece um carro do Need for Speed Tá aqui, se o carro do Jamie fosse assim Parece mesmo um carro do Need for Speed, mano É muito fixe, leva o toneon por baixo, mano Não é, mano? O Mr. Nicky, e aí há muito tempo What the fuck? É a câmera O homem vem sempre parado Legito, mano O Jamie comprou o carro do Need for Speed Underground Foi lá Como isto tem tanta qualidade de Hot, mano Ele só consegue registrar Não curtes dicos? Não, mano, eu deixei de fumar mesmo assim Comecei a fumar os Blues, sabe, daquela merda de vape Pois caguei, mas nunca mais fumei Fez agora um ano e um mês Um aninho e um mês, mano É mais lento É na Tomás, mano Obrigado pelos 7 meses, Tomás Foda-se, 7 meses, bro É normal, meu Que rei, mano Proud, caralho Proud E há 300 MB, 800 MB por segundo Mas mesmo assim, muito cash 450 pesos é um cartão Eu gastei isso num cartão nos Estados Unidos na altura Foi? E há, era um cartão dourado Era supostamente o melhor cartão para vídeo Não era Não sei onde é que tens o cartão Não era Eu disse que não era Ele veio na net e disse que era E, bro, Diogo, não é, mano Ele comprou a mesma É mais uma Pro, legit, diz que escreve 80 MB E eu, bro, existe mais, mano Existe cartões que escrevem mais Que escrevem 90, mano Às vezes é 100 Legit, mano Ah, mas que é 50, milímetros Ui, tem que ir para o caralho Vamos tirar-se uma foto Foi enganado Quatrocentos, mano Também tens um bombe dele, caralho Também tens um bombe dele aí Acho que é esta dor Desce o homem Tenho esse prejou feio para caralho atrás Não sei, posso identificar Tira mais aqui Tira mais aqui Vai ficar foto Gentleman Olha o sapatinho dele, mano Parece um homem Foda-se ainda está um homem, caralho Olha para isto Parece mesmo um homem Scram, observa, observa Check Olha para isto Xiu, o homem é da Olha Xiu, está a foto É essa mesmo Oh, dá Mano, curti, bué, mano Curti de como a foto ficou Tens dois minutos Shooting no meio dos pomos, mano Esses pomos Olá, amiga, aqui Foto com o pombo Xiu, o homem está Quero sair, mano, já Nós lançamos as sweats Há dois dias Ontem entraram em venda na loja E nós estamos agora a mandar as sweats Do pessoal que comprou no site Portanto, como vocês comprou no site Estão aqui prontinhas Para serem enviadas Entretanto, desgotamos já Os M's verdes Já só temos um S verde Por exemplo Guarda-me para mim, tio Vá lá, mano Se ele falhar comigo, bro Está aqui, falhamos com o Ant Ele já falhou uma vez Se ele falhar duas Cinza já só temos duas De cada uma Portanto, super limitado Está quase irem embora Ok, eu não quero ouvir falar disso Eu quero é ver aqui Quero que chegas à minha porta Com a camisola na mão, bro Não quero ouvir essa merda, mano Para mim, cara é, e a minha, mano? Onde é que está a minha? Onde é que está o meu pacote, Diogo? Onde é que está o meu pacote, mano? Isso é encomendas do site Nós temos cá em cima Nós tratamos de encomendas do site Como é que é a túnel? Há bem o pessoal que vem aqui à Rotation E acha que a loja é mais aqui em cima Para que isso não se passa nada É lá em baixo E uns mintes também Já vi a Rotation mil vezes, Diogo Eu não preciso que me mostres a Rotation 40 vezes Já lá fui, mano Já visitei, mano Estava aqui na praia Mas já acabou o sol Há um frio do caraças Estou completamente chelado Mega quentinho Estás a ver para que é que serve? Estúdio Se caralho só estão a fazer promoção A puta da camisola Mano No verão está bem calor Não compensa ter um o dia da Rotation Mas no verão também existe noite E estas noites Oh, não Estás aqui, calção de banho Como é que é, mojoca? Catoberra Obrigado Nice Lagarto sem o arto, leg Nice Mas bom Chegamos ao final de mais um vídeo Neste vídeo procuramos o país Começamos Sem chinelinho Sem nada Fomos ao Porto Outras reuniões Beijinho do Dex Deixemos do Porto Estamos de volta à casa Tudo isto é apenas um dia Não te mate Tenho plena noção Que este vlog está mais fraco Do que os três últimos Tenho noção, rapazes Mas vocês têm que perceber Nós temos Que agora não tinha título Chato Filha da puta Não tinha título E pôs-me na thumbnail, mano Olha-me este caralho Eu nem apareci, bro Eu nem apareci no vídeo E pôs-me na thumbnail, mano Uma vida de gravação diária Vão sair vídeos todos os dias E como é que nós sacamos um vlog De um dia com reuniões? Exatamente Não é fácil De qualquer maneira Será que apareci no vídeo? Não sei Espero que tenham gostado do vídeo Estou a adorar esta vida De vídeos todos os dias El bait, Diogo El bait Vou lá lá dizer assim El bait El bait Vou dizer assim Vou comentar mesmo Eu nem apareci Mano, legit, bro El bait, bro Eu nem apareci, mano Legit, bro, full Ah, full bait Mano, quem ler isto Fora do contexto Vai achar que eu estou mesmo fodido Essa é a beleza da internet, mano Vamos queimar esta merda toda, mano Queimar isto tudo, mano Fake person Bro, fake tudo, mano Eu vou lá dizer, mano Diogo, legit, full, bait El bait Diogo, legit, full, bait El bait O Ante, tu não tens nada a fazer mesmo Onde é que eu apareço? Oh, Paulo Diz-me Eu não disse que tu aparecias no vídeo Estás a ver? Eu não disse que tu apareceste Eu disse que estás no vídeo E é, mano Estás Pode ser na thumbnail No título Estás a ver? Foi isso Quebrou Foi isso que eu disse Estás na thumbnail No vídeo Eu vou lhe pedir desculpa Eu vou lhe pedir desculpa, Bruno Ah, percebeu? Não fica fudido comigo, mano Sei lá Não é boa, desculpa Matilde Sirino Eu também Eu também não apareço nos teus vídeos, mano Ultimamente O que, mano? Mas estou sempre nos títulos Já viste? É fudido, né? Como assim? É verdade Eu tenho dois pares Jordan 1, Mid-Greg Mano, nós temos Emote Nós temos emote do window Nós, mano, no canal Window, 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 window Window, 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 window Window Ei, ok, mano Ok Calma lá Calma lá Vamos pensar assim, mano Mas ele efetivamente aparece, bro Olha, querem ver? Vou entrar aqui Olha, full window aqui, olha Legito full window Oh, full window Aqui, window também aparece, bro Oh, é sobre o window Mano, não é? Aqui, não está Ele não aparece Mas a cara dele aparece a chorar, mano Que caralho Ya, ok Ele tem razão, mano Bro, legito Tenho uns 30 vídeos Sobre ti Tens razão Estava agora a ver Bro, legito Tenho 30 vídeos Sobre ti Tens razão Estava agora a ver My bad Na boa, One Toma lá Era só para confirmar o meu ponto Oh, window Porque é que não Deste um aperto de mão Ao Ruben X Porque é que não deste um aperto de mão ao Ruben X Olha Sabes Sabes uma cena, Paulo Espera aí Eu sei o que é que estás a falar E eu já sabia que alguém ia falar sobre isso Espera aí Eu vou mostrar Mostra, mostra, mostra E eu há bocado Estava a ver o vídeo com o Rafa E nós já fomos procurar Se isso aparecia em vídeo ou não Olha aqui Está aí, é mais para trás Mais para trás É que parece que foi a Malman E eu cumprimentei o Ruben X Já sabia que alguém ia comentar isso Acho que ninguém comentou isso para já É, né? É Vamos cortar, bro Vamos cortar É uma boa desculpa, Diogo Mas, mano Eu aqui no vídeo só cumprimento o Jamie Estão a ver? Mas eu já tinha estado com o Jamie e com o Ruben X Nós repetimos este shot Eu já tinha estado Ok, ok, isso é válido E eu te fui ver, Rafa Espera aí Tu não cortaste isso Isso é válido Isso é válido Ok Eu cumprimentei-lhe aos dois anos E eu voltei a entrar no carro E ia sair do carro Quando estivesse a ver o Jamie pela primeira vez Fingiram? Estávamos a sair do carro outra vez Eu cumprimentei o Ruben X Mas já sabia que alguém ia reparar nisso E tinha que ser o Ant a reparar nisso É que parece que eu cumprimentei o Jamie Ele está a ignorar Ele está a ignorar É estranho Eu acho que o Ant está a sofrer daquela cena Sabem quando Sabem quando vocês passam muito tempo longe dos vossos amigos Vão morar para longe deles E depois acompanham a vida deles só na net Eu acho que o Ant está a ter isso Uma ligeira crise de uma idade Mas com a nossa amizade O Ant está a ter isso São muitos anos de amizade já Ele está habituado a ter-me por perto Agora está longe de mim Então eu acho que ele está com Está com uma crise Está tão longe de mim É normal Eu consigo compreender Está-te a perceber? Bro, vem-me dar carinho Está carente Eu acho que ele está carente Eu já lhe disse Ele tem que vir cá passado dois dias Não sei qual é que está a ser o lag dele Bro, vem-me dar carinho Tu disseste que vinhas cá à casa Diogo, eu estou a ressacar o carinho Não sei qual é que está a ser o teu lag Tenho mesmo que ir Eu tenho mesmo que ir lá E vamos definir este bicho O Ant carente Este é o Ant carente Estou quer saber de Deus Não é, mano Só queda Legítico Full views A tua casa vitriz Mano, a dizer que eu só vou lá Para lhe dar views, mano Ele só olha para mim Para dar views, bro Isto é um amigo, mano Eu quero a camisola dele Para apoiar a cena dele, mano Não rotejo-me o caralho, mano Nem lhe estou, mano Só pedi a camisola Ele nem me trouxe, mano Ele quer que eu vá para lhe dar views, mano Não, eu acho que ele ainda está Só em personagem, bro Eu acho que ele não tem Ele não está chateado comigo, mano Eu já, eu noto Eu noto, tipo Quando eu começo a falar com a voz assim Se ele estiver a falar sério Fala assim, já Quando ele está a falar Ele é Eu não sei o que ele está a falar Eu não sei o que ele está a falar Eu não sei o que ele está a falar